Olá pessoal, isso aqui ó, é para você que gosta, isso aqui é moela de frango, ó, feito um molho aqui na batata, ó, bastante cebolinha, salsinha, ó, deve estar um delícia já, ó, esse é para o almoço de hoje. Já está pronto já, ó, moelinha com batata, bastante salsinha, esse é para o almoço de hoje pessoal, abraço, pessoal, deixa um joinha aí, se inscreva no canal aí, até o próximo vídeo.